Olha que eu tô polêmico nesse vídeo, hein? Olha que eu tô polêmico, então fica até o final que eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Mas eu quero começar afirmando o seguinte. Temporada do futebol brasileiro é uma temporada chata. Ah, Thiago, mas é chata, véi. Tudo que você faz 70 vezes no ano, você pode amar o seu trabalho, você pode amar o seu hobby, você pode amar tudo. Mas fazer algo 70 vezes no intervalo de, sei lá, 9 meses é demais. Exagera, passa do limite. O calendário do futebol brasileiro, ele desgasta qualquer um, sabe? Ele desgasta o jogador, ele desgasta o torcedor, ele desgasta o jornalista, ele desgasta o dirigente, o funcionário. É demais. Mas por que eu tô falando isso? Porque eu acho que quando você tem, assim, algo que te desgasta muito, e quando eu falo de desgaste, eu não tô falando só de desgaste físico. Inclusive, eu tô falando menos de desgaste físico, eu tô, assim, falando de desgaste mental. Você precisa constantemente ter fatos novos pra motivação, ela tá sempre passando por algo, assim, por um turnover, assim. Por uma reformulação ali na sua motivação, sabe? Porque o próprio Filipão, ele já falou sobre isso. É muito complicado pro gestor, é muito complicado pro treinador de futebol, chegar pro jogador e falar que é o jogo da vida. Sendo que aquele jogador, aquele time joga a cada três jogos. E o calendário do futebol brasileiro, ele é tão cruel. Ele atrapalha tanto quem consegue um sucesso desportivo e tá em mais competições. Que a maioria dos jogos realmente é importante. Por exemplo, falando do universo do Atlético. É um Atlético que quer se manter e quer voltar, por exemplo, pro G4. Quer se manter lá no topo do Campeonato Brasileiro. Cara, o jogo contra o Havaí é fundamental. Mas o desgaste que esses jogadores passaram na terça-feira, contra a equipe do Palmeiras, é um desgaste gigantesco. É um desgaste que não se recupera tão rápido. Aí você quer que os caras que jogaram, o que jogaram contra o Palmeiras, o que correram contra o Palmeiras, repetir a dose contra o Havaí, é muito difícil. É muito difícil. Por isso que você sempre precisa de um fato novo. E por isso que a troca de técnico no Brasil, ela acontece de maneira tão contínua. Porque, às vezes, não é uma questão do time estar mal tecnicamente, ou do time ser ruim tecnicamente. Mas o time entra numa rotação ali, que precisa de algo novo pra dar uma sacudida e aqueles jogadores começarem a reagir de maneira diferente. O futebol brasileiro é feito de reações. E a gente veio aqui debater uma reação. Como o Atlético pode reagir no Campeonato Brasileiro a partir do momento que sabe que é finalista de uma Libertadores. Porque eu acho que é uma bifurcação bem interessante, sabe? É uma bifurcação que você pode, por um lado, do eu vou esperar essa final e até lá eu não consigo pensar em mais nada. O que é um caminho até mais imaginável, assim, se a gente for botar na ponta do lápis. É um caminho que é o mais fácil pro jogador. Ah, não, beleza. Cheguei na final da Libertadores. Fiz minha missão aqui na temporada. Porque é absurdamente difícil chegar numa final da Libertadores. Agora eu vou me preparar especificamente pra esse jogo, o Campeonato Brasileiro, que me desculpe que fique de lado. Sendo que o Atlético, por exemplo, não tá garantido na Libertadores do ano que vem. E eu acho que esse é um ponto muito importante. Não estando garantido na Libertadores do ano que vem, se você começar a cair no Campeonato Brasileiro, você vai precisar superar o Flamengo na final da Libertadores pra estar na próxima Libertadores. E se o Atlético não ganha essa Libertadores, ele precisa estar na próxima. E se o Atlético ganha essa Libertadores, ele precisa estar na próxima. Então o Campeonato Brasileiro, ele tem uma importância muito grande. Tanto que na rodinha de comemoração de uma classificação pra final de Libertadores, o que o Alexandre Matos, que é um dos gestores do futebol do Atlético, ele bate na tecla e fala? Cara, a gente precisa continuar focado no Campeonato Brasileiro. Porque o Campeonato Brasileiro é muito importante. Então assim, vai ser um trabalho da gestão de grupo, vai ser um trabalho da comissão técnica, não deixar essa peteca cair. Vai ser um trabalho fazer com que esses jogadores se sintam constantemente motivados a enfrentar a Bahia, a enfrentar a Juventude, a enfrentar a Cuiabá, a enfrentar a Coritiba, a enfrentar a Santos, a enfrentar o Bragantino. Times que vêm daqui pra frente e que são mais chatos de se jogar do que um jogo de semifinal de Libertadores contra o Palmeiras, são. É óbvio que são mais chatos. Você ir pra Ressacada num domingo de manhã ou você ir pro Allianz Parque numa terça-noite com 45 mil pessoas? A resposta é muito óbvia. A resposta é muito nítida. Não precisa a gente ficar procurando pelo em ovo. Só que, pra gente chegar na terça-noite no Allianz Parque com 45 mil pessoas e se classificar pra final da Libertadores, a gente tem que passar por esse processo. E aí que a gente olha o outro caminho da bifurcação. que não é o caminho da desmotivação. Muito pelo contrário. É o caminho de entender que o Atlético pode se colocar numa briga maior no Campeonato Brasileiro. vencendo a sequência de jogos que a gente tem pela frente. Por que não? Por que não a gente vê um Palmeiras oscilando? Por que não? A gente tá ali muito próximo de um Flamengo. A gente já jogou vários confrontos diretos. Fluminense ganhamos. Atlético Mineiro ganhamos. Pra do próprio Palmeiras, a gente ganhou o jogo que a gente jogou no Campeonato Brasileiro. E agora o confronto direto é na Baixada. E a gente já ganhou do Palmeiras na Baixada esse ano. A gente já ganhou três vezes do Palmeiras esse ano. Três vezes. Então, assim, a diferença de pontos hoje pro Palmeiras é considerável? Ela é considerável. Mas se o Atlético concentrar, ele não precisa fazer jogos fodas. Jogar suficientemente ali pra ir pontuando. Pra ir pontuando, como jogou contra o Fluminense. Porque, eu falo, Campeonato Brasileiro do Atlético, a gente vai entender qual é na trigésima rodada. Até lá, a gente tem que levar o mais sério possível. Porque se a gente chegar na trigésima rodada faltando, sei lá, cinco pontos pro líder, por que não ir atrás desse Campeonato Brasileiro também? O Atlético, ele é ambicioso o suficiente pra não se contentar com a Libertadores. Óbvio, se o torcedor, pô, pega um contrato hoje e fala, Ah, pra disputar e ser campeão da final da Libertadores, ser campeão na disputa contra o Flamengo, vocês precisam ficar em 15º. Óbvio que o torcedor é assim. Libertadores é um sonho. Mas se tem a possibilidade de brigar pelos dois, por que não? Aí a gente vai começar a falar sobre elenco também. E falar sobre elenco é muito importante. Porque os jogadores, eles se sentem prestigiados. O mental de estar numa final de Libertadores traz uma alegria muito grande pro grupo. Não é só pra torcida. O cara, ele vai treinar feliz, ele vai jogar feliz. Os jogadores que não são titulares nesse momento vão querer mostrar que podem ser titulares no dia 29 de outubro. Então assim, Coelho, Diopablo, Teranj, um Christian voltando de lesão, Pedrinho, Orejuela, Matheus Felipe. Todos são peças importantes do elenco. Óbvio, peças com importâncias diferentes. Mas peças importantes. Cittadini, Eric, Matheus Fernandes. Sabe? E são peças que podem assumir uma responsabilidade ali com a ajuda pontual de alguns titulares pra continuar fazendo esse atlético estar no caminho das vitórias. E o fato novo final da Libertadores traz essa, ao mesmo tempo, paz de espírito esse recado. Não tem limite pra esse atlético nessa temporada. Não tem limite pros sonhos do atlético. Não tem limite pro sonho do atleticano. E beleza. O campeonato da Copa do Brasil ele acabou seguindo. Mas o campeonato brasileiro ele tá aí, velho. Ele tá aí. E repito, a sequência é pra gente acreditar, a sequência é pra gente confiar. Então nessa bifurcação, nesses dois caminhos que a gente pode optar da desmotivação ou do sonho, conhecendo o elenco do atlete como eu conheço, fica muito claro que o caminho escolhido vai ser o caminho do sonho. Fica muito claro que o caminho escolhido vai ser o caminho da luta até o fim. Fica muito claro que o caminho escolhido vai ser o caminho de tentar se colocar numa posição de briga por título em mais um campeonato. eu não consigo dizer aqui se vai ser possível ou se não vai ser possível. Mas eu digo aqui com toda a certeza do mundo que eu entro no Havaí que jogar com o Pablo, jogar com o Teran, jogar com o Cuide, jogar com o Romulo, jogar com o Cita, jogar com o Eric, jogar com o Matheus Felipe, jogar com o Anderson, jogar com o Orejuela, jogar com o Pedrinho, jogar com o Nico, é um time que pode ir lá buscar os três pontos. Tá difícil? Traz um Fernandinho do banco, traz um Roque do banco, traz um Vitinho do banco. O que não pode é abandonar uma possibilidade. Não é uma certeza, é uma possibilidade. Mas é uma possibilidade tão legal, mas ela é uma possibilidade tão legal que não é nem questão de abandonar. Eu me apegaria ao máximo a essa possibilidade. Eu acho que o grande ponto é esse. Eu me apegaria ao máximo a essa possibilidade. É fácil, não é? Mas também chegar na final da Libertadores não é fácil. Fazer o que o Atlético faz ano atrás de ano também não é fácil. Vamos pra cima da Bahia. E o que muda ser um finalista de Libertadores? Muda o espírito, muda a alma, muda a cabeça, muda a vontade de conquistar mais, mais e mais. Vitória atrás vitória. muda a cabeça. E o que muda a cabeça?